Olá, meu nome é Marco Jerônimo, sou aqui do Clube dos Notebooks e também agora Clube dos Smartphones e estou aqui para lhes convidar a participar da palestra online que nós vamos ministrar na sexta-feira agora, dia 20 de maio, às 20 horas, através do nosso canal. Nessa palestra nós vamos mostrar as tendências atuais da manutenção de smartphones e vamos também discutir alguns assuntos relativos à manutenção de smartphones, que nós ministramos e falamos nos cursos que nós ministramos aí em várias cidades pelo Brasil. Então, eu gostaria da sua presença, você que já participou de outras palestras nossas, às sextas-feiras, agora nós estamos retornando com essas palestras e nós gostaríamos da sua presença. Então, vai ser na sexta-feira agora, dia 20, às 20 horas, através do nosso canal. Você deve clicar no link aí embaixo, preencher seus dados aí com nome, e-mail e telefone WhatsApp, né, se possível, para que na sexta-feira a gente mande o link de acesso à palestra online gratuita, ok? Então, a palestra, ela pode também ser feita à inscrição através do nosso site, que é o clubedosmartphones.com.br, onde você vai ter acesso também lá numa aba de palestras, você poderá também fazer a sua inscrição, ok? Aguarda a sua presença.